Cruzeiro e San Lorenzo da Argentina em Belo Horizonte. Miller pela esquerda faz 1 a 0 Cruzeiro. Valdo pega a sobra, chuta entre as pernas do goleiro Passé, 2 a 0. Escanteio para o San Lorenzo. Dida perde a dividida na área e a costa de cabeça desconta para os argentinos. Cruzeiro 2, San Lorenzo 1 final.